Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje que eu vou gravar mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai gravar o jogo da copia do Modern Mystery, gente Então bora gente, e já passou dois rounds, gente, eu não gravei Aí, aí agora é um bônus, né, que é a última Ainda bem que me mataram, né, do nada Massacre Um tem que matar o outro, gente Ai não Porra que agora eu tô ferrado, gente Porque daqui a pouco eu já vou mudar aquela Ai meu Deus, gente Será que eu tô com medo? Tá Ai gente, massacre Meu Deus, tem uma faca Então um ovo Gente, a última atualização foi de Páscoa Matei a menina Matei a menina Não acredito que eu matei uma pessoa Tá Gente, será que eu vou esperar... A gente tomou tanto de faca roxa jogada aqui Então a pessoa deve ser boa, né Gente, vou falar o meu aqui Sei lá, eu quero uma arma Tô pobre Tá, gente, vamos ir pra outro caminho, né E gente, desculpa que o próximo vídeo vai ser de Pig, tá Prometo, gente Vai ser de Pig, eu só Ih, cara Gente, eu tô... Eu tô bugado Tentando teleporte Gente, eu tenho que ir se esconder rápido Aqui não dá pra ir, né Ai gente, eu lembro que não tinha faca aqui Cururufeia O nome da garota Né gente, a gente tem que respeitar Meu Deus, quase que ele me pega Pera aí, gente, deixa eu ficar escondido Tá, gente, mas cadê o meu? Crafting Almarano Ai gente, pera aí Deixa eu ver aqui, ó Cururufeia Meu Deus Gente, deixa eu dar comércio pra ela, né Eu quero trocar Eu quero Eu quero Minha arma grátis Cadê minha arma grátis? Beleza Aconteceu nada Eu só sei que Ai gente, acabou o tempo Acabou o tempo Por E gente, ó Pra amanhã, né Vai servir de pig, tá? Prometo, prometo, prometo Beleza E no bug mod E alguns mapas Algum mapas de book 2 Também E é isso, né? E sei lá, gente Vamos Escola abandonada Ai Sei lá, gente Se for qualquer um dos dois mapas Eu já vou gostar Tá, foi esse Eu sou xerife Olha lá, gente Eu sou xerife Daquelas piadinhas, né? Gente, o ruim é que dá pra jogar a faca aqui também Então, gente Tipo assim, né? Gente, eu dou uma dica pra vocês Que pra quando você for xerife Pra você sempre ficar Pra você Ai, menino Para me seguir Ai, aquela menina Gente, gente Henrique, Henrique Corre Corre, gente Corre Gente, agora eu tenho que dar uma forma de matar Não Eu sou xerife Gente Meu Deus Eu era xerife Eu era xerife Meu Deus, gente Que dó Que dó, né? Gente Gente, não tem herói Ninguém pegou A gente tava lagando Ih, a menina tirou com tudo Por que o emoji assim, ó Meu Deus Tá, gente Vamos pra próxima partida Então, gente Como que o vídeo tá pequeno, né? Então eu vou misturar Um vídeo Com outro vídeo Beleza Agora a gente tá no pig E, gente Vai ser umas partidinhas Assim de pig Normal E também umas partidinhas Assim de Pig Do pig, né? Ai, gente O Henrique tá lagando Né? Ai Meu Deus Tá um lag aqui Do Senhor Dos santos Peguei a chave amarela Ai, meu Deus Gente, pelo menos o tempo Não bugou, né? Será que já Tipo assim Abriram? Minha primeira pessoa Que eu sou Reveira Tá, peguei a tábua Tábua não, né? Vou ficar aqui com ele, né? Por que meus amigos Me deixaram aqui E como que você Ganhou essa carta? É, gente Não é coitado dele, né? Já dá pra gente Entrar nas tubulações De pé Sabia que eu percebi Isso? Hum Uh 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 Tá, gente Já deu Gente, mas não Ah, vou pegar aqui, ó Disco Very Red Flower Blue Do a print Entendi Foi nada Mas aqui Uh Eu Fero A gente tá no modo infection Rapaz Do santo Ah, não acredito More infection Infection mode Vamos ver Vamos ver a cartinha aqui, ó Não dá pra ver, né? Tá com o try Meu Deus Meu Deus Tá uns pig Lindões, gente Bonitão Tá, aqui tá chave branca Beleza Ai, gente, só falta o condinho Mas que eu não vi essa coisa Eu vi um circo Eu nem sabia Lá Do zinari On On Gama Fama Fou Get down Melon Get Fama Fou Get On A pig Sabia, cara Acho que eu sou o que? Tem um cara de pau Ah, pegou de longe Gente, essa não é minha skin verdadeira Beleza É outra Só que é na minha outra conta Gente Agora Só mais uma partida Ai a gente vai Para os capítulos De book 2 Beleza Porque, gente Não é Nossa Mas demora Não é? Gente, meu bui de mod Vai ser amanhã Eu acho Tá Vamos casa, gente Ai, carnaval Carnaval Gente, tá Beleza Carnaval Sei lá, gente É gente Que eles escolhem esse mapa Só porque é fácil Gente, mas as pessoas Ficam se morrendo à toa Ou encheu de pessoas, gente Gente, se eu colocasse Infection Ia dar infection, né? Aí Eu escolhi Bot Com a pessoa Aí os outros Escolheram Bot também Aí Então Foi Tá, beleza Nem sei Por que eu estou fazendo Esses barulhos Aí, né? Eu tenho certeza Então eu já fui Tipo assim Andando Pega a chave roxa Gente, é bauri Gente, vocês iam ter coragem Entrar nessa montanha Russa Ou roda gigante Sei lá Vocês que A gente tem um jogo Que é gigantão Rainbow Rainbow Start to play Dance to the Mickey sweet I believe I believe When the Huck Is Are Sand Is Sweet More Tá, gente Vamos Gente, ó Eu vou esperar Todo mundo Pegar as coisas A gente vai ficar Tipo assim Enrolando A Pig A Pig Ela ficou colocando A mão na boca Não, a Pig Volta Ai, menina Também não dá, né? Ai, menina Também não dá O Alina Gente, eu acho Que tá fechado Nossa, mas Que cara Ó, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ai, gente O Henrique Tá bugadão Da cabeça Pega o martelo Meu Deus As paredes de vidro Nossa Que paciência, né? Coloca aqui Ai Que susto Ai, gente Não faz isso Comigo Tá, bora Pro book 2, gente Não consegui parar, não Bom, gente Já estamos No book 2, né? Então, bora Gente, tá No mapa Da mansão Beleza Esse mapa É um mapa novo, gente De Halloween Nem sei se vocês Não sei se vocês viram, né? Meu Deus, gente O pig apareceu Bem na hora Não, gente Não, gente Não acredito Meu Deus Do céu Eu quase morri Gente Não Gente, vocês viram O bicho Ele tava ali na minha frente Com a cara triste Ele tava pronto Pra me pegar Ih, gente E eu E, gente O traidor, gente Ele Foi matado Eu não vi Ele morreu Ou ele escapou Sei lá, gente Eu esqueci de ver Se dava pra escapar Tá Vamos na mansão De novo Gente, esse mapa é o meu preferido É o navio E a mansão Né Não O navio é difícil Mas eu achei ele bem bonito Por isso que eu gosto dele Quer dizer Laboratório Laboratório Body, 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 body Pode ser ruim Mas não é Coloca, gente Votação pig Gente, só falta mais uma pessoa Pra entrar E daí Tá todo mundo completo Mas ok Não vai entrar ninguém mesmo Beleza Começando o jogo Gente, eu vou imitar Vamos ir Não seja tão fofa Pesta Precisamos ver Se os rumores São verdadeiros Eu duvido Que o velho Ed Possa transformar Pessoas em brinquedos Se você não vier Eu vou sem você Ó, gente A dublagem ficou boa Eu acho que Ficou boa, né Gente, ficou boa A hora de ver Se os segredos Este lugar esconde O que poderia dar de errado Gente, ficou boa Uma tradução Peguei livro Pra colocar lá na biblioteca Não é, gente Gente, eu vou morrer rapidinho Porque nem eu sou bom Nesse jogo Ele acordou, né Eu nem queria que acontecesse Miga Não fecha a parte da minha cama Sai Sai Gente Gente Peraí, né Fecha essa porta Gente, eu peguei um livro É difícil Eu tô tentando escutar Só que Eu sei que Nem tá funcionando Isso aqui Fico olhando pra ele Não tiro o olho dele Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, gente Tô nervoso Ai, gente Tá dando uma Salvados Aqui Que Meu Deus Gente, eu lembro que eu preciso da chave vermelha. Ai meu Deus, que legdo miserável. Pode a gente pegar? Ai miga, ai o bicho está ali, eu não quero dizer nada, né? Pior que a gente está no labirinto, né? Que coisa boa, né gente? Mas eu sei que aqui embaixo, precisa da chave vermelha. Aqui ó, ai gente, eu tenho que clicar. Cofre preto, nossa. Ai, sobe, sobe, sobe. Oi gente. Ai gente, meu Deus do céu. Ainda bem que não tem tempo, né? Porque se tivesse... Eu acho que é o que é o... Eu acho que estaria uns... Não sei. Ai meu Deus, ele me pegou. Gente, olha a única pessoa viva. Não me diga. Só tem um Miguelzinho aqui que está com medo. Uma coelha. E uma pessoa que acabou de morrer. Gente, eu vou virar fantasma. Eu quero ver. Ih, morreu. Olha, gente. O bicho, ele sabe onde que está todo, né? Olha. A gente vê que... Ela virou fantasma. Mas cadê eu? Eu me virei. Tá, gente. Vamos para a paz perdida. Porque vai ficar longo. Gente, eu nem precisava da pause. Né? Que já foi bem rapidinho. Mas... Ok. Beleza. Tá, gente. As pessoas morreram com o meu amigo aqui? Ahn... Ahn... Sei lá. A gente matou de novo. Vamos... Fuga. Sei lá. Não conheço esse mapa. Mas ok. Vamos fuga. Porque é um mapa diferente, né? Vale a pena. Rebote. Ai... Gente, eu nunca fui nesse mapa. Quer dizer, eu já fui sim. Só que não foi muito. Você está bem, tigre? Você parece um pouco nervoso. Ou são coelhos. Assim que o sinal vocês vão para o bunker. Ok? Ele caiu. Gente, toma cuidado. Vamos, gente. Vamos. Olhos. Como se minhas pernas não estivessem quebradas. Bom... Tudo bem. Lá embaixo, tigre. Eu vou conseguir. Tente encontrar outra maneira de entrar, se puder. Não gostei, gente. O que é isso? Fio amarelo. Ahn, gente. Só falta ver um bicho aqui. Gente. Gente, não gostei. Entendeu? Não gostei. Sabe? Tá, mas onde que a gente coloca esses fios? Então, eu estou no esgoto. Ahn, a gente coloca aqui. Beleza, beleza, beleza. Vou seguir esse carinha. Vou clicar no botão verde. Vai acontecer algo? Sei lá. Tá, eu cliquei no botão verde. Eu não sei se era para eu ter feito isso. Mas... Eu fiz. Quero outro filme. Gente. Gente. Espera aí. Tá, gente. Espera aí. Ahn, gente. Vou dar um pause aqui. Beleza. Já volto. Porque deu um negócio aqui. Gente. Eu cliquei no botão verde. E abriu a porta. E o menino entrou. E olha o que está acontecendo. Ele está escapando de um lugar aqui. Ele está escapando de uma mão. E ele foi pego. Última parte do vídeo, gente. Demorou. Mas... Não desistimos. Será o que, gente? Mansão? Porto? Navio? Tá, não foi. Gente. O vídeo ia ficar muito longo. Mas... Para vocês, gente. O capítulo da mansão foi bem agorinha. Mas, gente. Para mim, foi demorado. Tá, gente. Vai ser jogador. E a pessoa vai ser... A Florcita. É, gente. Porque é meio difícil, né? O bot. Então, vamos o quê? Vamos ir. Não seja tão besta. Precisam ver se os rumores são verdadeiros. brinquedos. Eu duvido que o velho Ed possa transformar pessoas em brinquedos. Se você não vier, eu vou sem você. Gente. Gente, minha dublagem é boa. Eu acho que vou ser dublador da Ziz e da Zuzi. Coloca aqui. Muito bom que a gente vai fazer tudo o que a gente quiser, gente. Muito bom que a gente vai fazer tudo o que a gente quiser, gente. Como será que deve ser a skin dela, né? Ela deve ser boa, né? Menina, não coloca trap. Meu irmão é Victorino. Eu não quero ele. Vem, diga-lhe. Eu não quero... Ah, que susto, gente. Gente, agora eu sou uma princesita. E fofinha, né? Algo caiu lá de cima. E eu não prefiro saber o que é. Minha pig está aqui. Vai embora. Gente, do nada eu pensei naquele meme lá. Gente, eu pensei naquele meme lá. Chamado, sabe como? É assim, ó. Sai daqui, seu cachorro. Toma. Lacrei, né, gente? Chama-se Lacrei. Deve estar tipo assim. Lanço, lanço, lanço. Lanço. Não acharam o livro, hein? Mas... O vídeo está meio longo, né? Pelo visto, eu acho que está bem longo. No meu gosto. Ai, gente. Daqui a pouco eu vou morrer. Gente, não está ali o livro. Onde que deve estar? Já estou com o fio, gente. Sai daqui, pig. Tá. Cadê o último livro? A gente precisa. Ai, o último livro está na sala do livro. Só faltava dizer que era isso. E a pig, ó. Oi, pig. Tudo bem? Eu não estou. Tá. Meu Deus, a pig colocou milhares de traps. Ai, gente. Meu Deus. Gente, eu estou tipo assim. Para onde que eu vou? E agora, gente, eu sou uma princesinha, né? Eu esqueci. Eu ia falar isso. Eu sou uma princesa. Então, eu sou a Z. Ai, gente. Vocês estão me assustando. Oh, pig. Ah, o último livro. Ai, gente. Estou com vontade de cantar. Ai, gente. Eu estou quieto porque eu estou concentrado. Peguei o fio G. Caso verde, né? Ai, gente. Eu peguei um pouquinho. Uhuuu. Uhuuu. Fia, pode se perder que eu já estou indo para o meu querido labirinto. Pode ficar... Já pode ficar assim, ó. Onde que eu estou? Ah, gente. Eu sei quem que está com a chave. Quer dizer... Com... Ai, fio amarelo. Fio amarelo. Fio amarelo. Fio amarelo. Ligamos a luz. Ok, Z. Você estava certo. Provavelmente uma má ideia de ir para fora. Ai, gente. Meu Deus. A gente ligou a luz. Estava escuro, mas ok. Liguei a luz, gente. Pelo menos isso. Está tudo claro. Deixa eu tomar festa aqui, né? Gente, peguei uma lata de tinta Gente, eu pensei naquela música assim Eu nem sei se vocês lembram, mas era tipo assim Uma florzinha, pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Gente, eu vou desativar Desativar Ai, gente, sou ruim, mira Consegui, chave roxa Ai, gente, o vídeo tá grande, eu sei, desculpa Não é porque eu quero Tá Uma flordinha, pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Ai, gente, a música é muito fofinha Gente, o do dia Tá, gente, olha Só tem eu Gente, que lindo, né? Só tem eu Gente, só tem eu, né? Que maravilha Gente, o velho Ed Ele é da noite Gente, a gente Gente, a gente Gente, a gente